Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Pinotique. Hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa que eu não sei se vocês vão gostar, que é o seguinte. A moda está mais slim, se ajustando e diminuindo. Então vamos ver se essa coisa oversized, relax e tudo, cada hora inventa uma coisa, se é real mesmo. Então roda a vinheta aí, Sabrina! Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Pinotique. Eu sou a Fabiola Cassim. E você está no canal mais legal da internet, um lugar que você vai se resolver, parar de gastar dinheiro à toa, parar de usar modinha, parar de usar tendência, vai entender as tendências, tá? Então assim, desse absurdo que a gente vê na internet, aqui você pode resumir uma coisa sensata, de bom gosto e que vai te agilizar de alguma forma. Antes, já se inscreve aqui, por favor, dá uma forcinha, vamos aumentar aí o pessoal, a comunidade. A gente viu que a estética oversized tava indo, 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 indo. Eu achei que tava super ok, amei e continua. Mas agora eu já tô sentindo de volta aquela coisa ajustada. Quando eu falo ajustada, não é justa, tá gente? É uma estética, eu nunca parei de usar, tá? Já vou avisando. Quando eu tava afim, eu usava larga, quando eu tava afim, eu usava justa. Mas o fato é que a gente já tá percebendo os blazers mais acinturados, as calças diminuídas, as calças mais grudadias do corpo, pra vocês verem que o sapato aumentou, a roupa aumentou. De valor também, mas aumentou. E aí tudo foi ficando grande, né? Então era plataforma, era tratorado grande, tudo over. E agora, o sapato flat, a calça justa, o blazer acinturado. E assim a gente vai vivendo nessa montanha-russa, que é a moda, né minha gente? Então guarda no seu guarda-roupa as coisas, eu falo guarda, quem guarda tem. Porque volta, não que você vai tá afim de usar, mas volta. Se você comprar coisa boa, você sempre vai ter e nunca vai precisar sair correndo atrás, porque tem gente que gosta de ficar nessa estética. Não é questão da gente sair correndo atrás, ai vou comprar, consumir. Não é isso, a estética vai mudando, a gente quer tá dentro do contexto. Eu entendo, gente. Eu entendo que é assim. Então vamos comprar, investir em coisas, se tiver que investir, de bom gosto. Agora então, que tem muito mais qualidade desses lugares de second hand, fica muito mais fácil. Por que que eu tô falando isso? Eu, na verdade, ia fazer uma matéria e ia fazer esse vídeo dedicado à calça skinny. Só que de fato, é o seguinte, não é que a skinny vai voltar. Na verdade, a estética slim tá voltando. Tá aí, já estrigando essa cara. Não é assim que a gente vai ler a volta da calça skinny. Não, porque eu acho que assim, na minha percepção, ela nunca mais vai voltar como já foi. Ela volta de uma outra forma, não é uma cintura baixa, insuportavelmente baixa, de um palmo que a gente vê, que muita gente até não largou, né? Continua. Não adianta eu chegar aqui, vocês acharem que você vai chegar aqui, e eu vou dar a receita do bolo assim, usa isso, usa aquilo. Não, vocês têm que aprender que cada um tem um estilo próprio. Não adianta você me seguir, eu seguir a fulana, eu seguir a outra, ou ver uma referência e achar que você vai usar exatamente aquilo. Você tem que aprender a lógica das coisas, que daí a sua cabecinha vai funcionar bem melhor, tá? Daí você vai poder ter o seu estilo, a dominante no grupo, que sai com o estilo que você gosta. É uma liberdade de conseguir se posicionar da melhor forma. Entendem? É isso. Perceba bem isso que eu vou falar. Ela tá com uma skinny, ou é legging, ou é calça, gente. A calça jeans, tipo legging, eu acho horrível. Ela tá com uma sobreposição, que eu gosto muito, aparecendo um pouco a canelinha. Por quê? Porque ela tá com um casacão longo, então ela cobre tudo em cima. Gola rolê, que a gente já tinha falado no outro gola rolê. Aí abre um pouquinho aqui a canela, e ela tem a sapatilha bonitinha e tal. Tudo slim, você percebe que é tudo isso, assim. Bom, quando eu ponho uma roupa assim, meu marido fala assim... Nossa, eu acho lindo, que tá lindo, assim. Porque ele odiava a coisa do oversize. Toda vez que eu perguntava, ele sempre muito educado, que sabe que eu vou continuar usando o que eu quero, falava... Não tá ótimo, mas agora é uma coisa estonteante, que acho que ele tá com saudade dessa estética mais enxuta. Mas assim, você usa o que você bem entender. O dia que chegar alguém, um companheiro, uma companheira, te detonando, você manda passear. Esse negócio de chegar e acabar com a raça de uma forma horrível, do tipo, deselegante, que não tem coração, uma pessoa de coração de gelo... Você manda passear. E também se você gosta de levar porrada, pelo amor de Deus, né, gente? Manda a área. Ninguém tem o direito de falar assim com você por causa do seu estilo de se vestir. Isso já começa assim. Agora a gente vai pra outra, que também tá com uma calça mais cintura alta, com a canelinha aparecendo, com o blazer em cima. Então dá pra perceber que essa calça é mais justa ainda. Só que ela joga um blazer em cima pra não ficar aquela coisa assim de jeans, que é carregado, muito marcado e justo. Tanto uma quanto a outra. É quase uma mom jeans, mas de enxutinha. A outra, uma skinny curta, com uma malha por cima. Você percebe que as pessoas não estão nessa de ficar mostrando demais o corpo e tudo justo e tudo muito, assim, aparente. Entendam, você usa o que você quiser, na hora que você quiser, que você bem entender. Mas assim, quando a gente tá muito justo embaixo, tem uma leve, esteticamente falando, é legal quando você tá com uma coisa mais solta em cima. Ou você pode tá com a barriguinha de fora, um top, um body, alguma coisa assim, e um blazer. Então tem esse high-low, você vai aprender se você quiser, faz se você quiser. Mas você percebe aqui, bota a calça curta, você percebe que a maioria é calça curta, né? Aparecendo um pouquinho da canela, se não aparece a meia. E aí ela tá com uma blusa mais solta em cima. Essa outra, que a cintura já é mais alta, a calça justa. E a camisa, como eu falei agora, é uma camisa mais solta, com body embaixo. Essa de preto, com uma camisetinha branca maravilhosa, que tipo, não precisa nada, né filha? Tá, tipo, incrível. Essa calça não é uma calça skinny, certo? Entendam que ela é slim, ela é mais fechada. Ela é mais no lugar, ela não fica tão volumosa e tão, assim, solta. É essa diferença que a gente tá falando dessa estética mais slim. Vou começar aqui a bater só. Vai assim mesmo, gente, vai assim com essa britadeira em cima de mim. É uma estética que tá voltando. Não necessariamente você vai usar, mas perceba, eu continuo amando o maxi blazer, eu continuo amando as minhas calças largas, pantalona. Eu, às vezes, sinto falta de ficar mais enxuta. O que que eu faço? Ontem mesmo eu pus uma calça mais justa, eu pus uma malha de cachimir, como essa fotinha que você tá passando aqui, e um blazer em cima. Os meus blazers, eu amo que tenha volume, eu adoro. Eu ponho sempre com uma bota um pouco mais, tipo, round, com salto. Aí a boca mais fininha da calça. A gente não tá toda oversized agora, entende? Você escolhe uma das frentes, uma das partes pra ficar uma coisa oversized. Vocês lembram há dois anos atrás que a gente tinha tudo grande, né? Os tênis da Balenciaga, aqueles, o Triple S, com a pantalona, com o casaco over em cima. Eu ficava, eu, gente, que amava, ainda amo. Eu ficava com uma cabecinha ambulante. Mas é uma coisa que eu gosto, então eu vou continuar usando. Só que eu escolho um pouco, entendeu? Qual das partes eu vou querer que seja grande. Mas agora a gente já tá vendo voltar tudo, diminuindo, assim, de tamanho. O blazer, eu peguei um blazer meu, que era da Allsense. Muito antigo. E ele tá totalmente atual. Tudo isso que a gente tá vendo, que volta a diminuir de tamanho, isso é ótimo, aliás. A minha dica final pra essa estrutura menor que as roupas tão vindo. Assim, não invista em quê? Numa skinny muito justa. Eu fiz essa cagada. Não invistam em blazers muito... Parte de cima, o blazer muito acinturado. Continua no maxi blazer, isso é maravilhoso. Aqueles blazerzinhos que ficam no meio da busanfa, ali bem no meio, com aquelas calças mais justas, cintura baixa e capri, tipo, na altura do tornozelo, esquece isso. Porque é investir e não usar, não é uma coisa que valoriza. Esse blazer que acaba no meio da busanfa ali, é péssimo porque você vai perceber o perseguinho, tipo, avantajado ou flat, ou na média, fica ruim. É um tipo de blazer que não valoriza nem a que tem, nem a que não tem. Eu acho uma medida péssima. E isso não precisa voltar. Se for com uma saia, sem ser calça, uma saia ou blazer ali em cima, mas não é um cropped, entendam o quê? Ele é mais longo, mas ele é acinturadinho e na altura do costa, um pouquinho pra baixo. Acho que não rola. Isso aí vai ser dinheiro jogado fora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau. Meu... Tira da c... Tá isso. Você é folgada, né, Ginger? Fala se você não é folgada. Vou pegar essa sua pança aí, você vai ver só. Bom, segui... Não, Ginger, parou, querida. Calma, tá? Eu descobri que eu tenho déficit de atenção. Isso é verdade, desde pequena. Daí eu percebi mesmo vendo um monte de videozinho engraçado, que eu falava, Nossa, sou eu. Nossa, sou eu, sou eu. Quando eu vi, realmente eu tenho. Mas voltando aqui, olha como eu consigo focar de volta. Tchau. 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 Tchau.